Galerinha, mais um vídeo aqui no canal do Blox Awesome Gamer. Eu tô jogando esse jogo aqui, o nome é Last Day on Earth. Deixa eu botar aqui no carro. Parece o Homem das Casas. Um casal. Muito bom. Agora eu tô mais forte. Uma frutinha pra quando ficar com fome. Não, tem um zumbi. Por isso é que a Last Day on Earth, galera. Porque tem zumbi. E também quer correr sozinho. Esse daqui não tem nada. Ai, tem um gato. Mostra, eu nunca matou um beado na minha vida. Zumbi Errante. Exército de zumbi. Eu não vou comer meus cérebros nunca. Nossa, zumbi Errante só tem isso. 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 Tô pegando aqui. Aqui é picareta. Preciso de mais uma pedra. Achei. É. Mineirando. Nossa. Três ferros mortos. Eita, tá um veado Matei Sabe, eu nunca na minha vida Consegui Matar um veado Nesse jogo Não, velho Melhor me matar, tadinho Seu abrigo melhor O chão e as paredes para proteger Sua vida Vou correr, só para ir rapidinho Senão vocês vão ver horas Aqui nós vamos Eita, tá um veado Peixão, o que você quer? 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 Olha, olha que eu fico aqui O que você quer? O que você quer? O que você quer? Hoje eu vou cuidar do mercado, hoje eu vou cuidar do mercado. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Aqui galera, estou chegando Entrei Aproveitei e peguei no comecinho Eu subo de novo Olha galera, estou voando Nossa, demora muito Ele procura zumbi Deve-te? Onde está? Onde está? Onde está? Estou muito difícil agora como uma carne um peru selvagem não, tu morrer, tu morrer não, 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 tu morrer é, tu morrer não, tu morrer só O que é isso? Tá então galera, agora Esse vídeo já acabou, tá? Então, tchau Vai estar a parte 2, tá?